E a gente fala agora sobre Petrópolis, a cidade recebeu um novo alerta para chuva forte nas próximas horas. Então eu converso agora com o Gerardo Portela, ele é especialista em gestão de risco. Boa noite, Gerardo. O que eu começo te perguntando é o seguinte, o tempo não quer firmar, né? Choveu no final de semana em Petrópolis, há riscos de chuva forte, como a gente falou agora nas próximas horas. O que pode ser feito diante dessa situação, Gerardo? Boa noite. Bom, o que nós precisamos fazer nesse momento é informar a população. Aqueles que estão em Petrópolis, não tem uma função específica dentro do plano de resposta a essa emergência, devem abrir espaço para que aqueles que estão trabalhando efetivamente em um plano organizado e liderado pelas autoridades, possa ter um espaço liberado. Uma vez que uma grande tormenta é prevista, uma chuva forte, essa é uma época onde isso é normal acontecer. Não acredito que tenhamos uma chuva tão forte quanto aquela que foi um fenômeno muito específico, mas também não há garantia que não possa acontecer isso. Então, é muito importante a população não ficar em clânico, nada disso. Porém, aqueles que puderem deixar a cidade vão dar uma grande contribuição nesse momento. que, às vezes, até na intenção de ajudar, imagine, se houver uma nova chuva, onde as pessoas vão estar? Então, você precisa ter o mínimo de pessoas possível para que possam ser recebidas nos abrigos e as autoridades poderem trabalhar da maneira técnica e correta. Então, a minha sugestão é que aqueles que puderem sair da cidade, esse é o momento de contribuir dessa forma, até que esse período de chuva melhore e aí, aos poucos, as coisas possam ser normalizadas. Olhando as imagens, você consegue dizer se há um risco de novos deslizamentos? Sim, é possível. A gente, com os registros de imagem, os dados mesmo de precipitação, nas últimas horas, a gente sabe que o terreno está saturado, ou seja, muito encharcado. Há vários pontos com risco de deslizamento. A região, por si só, por sua topografia, já impõe um certo risco. E após um período tão prolongado de chuvas, sim, nós temos riscos e nós precisamos agora focar na preservação da vida. Então, aqueles que puderem deixar essas áreas, até mesmo aqueles que estão trabalhando voluntariamente, mas que talvez não estejam devidamente orientados com as informações necessárias, podem cometer um erro e se tornarem vítimas nesse processo. Então, o momento agora é de aguardar que essa tormenta passe o mais rápido possível por Petrópolis e por toda a região, que não é só Petrópolis, é toda a região serrana, está sujeita à chuva hoje e nas próximas horas. Então, a gente espera que essa chuva passe logo e a gente possa retomar os trabalhos de uma forma mais repetida. Muito se falou nessa contenção de encostas como uma medida preventiva. Como que é feito isso e quanto tempo leva? Seria uma forma de não deixar o problema ir adiante? É uma forma de prevenção realmente? O que você tem a dizer sobre essa contenção de encostas? É, contenção de encostas, né? A gente escuta tanto isso. É uma das obras que auxilia no controle de deslizamentos. Mas eu diria que é apenas uma peça dentro de todo o sistema e complexo requisito de elaboração, de resposta e prevenção de acidente. Porque você controlar a encosta é muito pouco. Você precisa cuidar das grandes vias, dos rios, ter os caminhos naturais da água preservados, né? Cada caminho desse, cada rio, cada riacho preservar. E, principalmente, a grande ação de prevenção é a remoção de pessoas de áreas de encosta. E não ficar tratando encosta, que é mais caro até do que construir fora de regiões de alto risco. Mesmo com todo o recurso de engenharia, às vezes isso não é viável porque o custo é muito elevado e o resultado nem sempre consegue garantir a segurança das pessoas na região. O que seria, então, uma solução viável? Já que você falou da topografia da cidade, que a gente sabe que é uma cidade serrana, com muitos morros, a gente olha aquelas casas uma em cima das outras, aquilo é uma tragédia anunciada, né? Qual seria, na sua visão, a solução para o problema? A solução para o problema é um crescimento ordenado da cidade. A ocupação urbana não pode ocorrer por estímulos de falta de recurso, então eu vou para essa região que está vazia. O resultado é esse que nós estamos vendo, porque as regiões que ficam vazias são aquelas que a engenharia, ao construir, precisa gastar muito dinheiro, porque é uma obra difícil, é uma obra caríssima, as fundações são complicadas, tem que fazer uma drenagem muito robusta, então essas áreas ficam lá liberadas e a população que não tem no poder público uma opção de moradia segura, acaba ocupando essas áreas. Então a solução para o problema é, em primeiro lugar, resolver a questão habitacional. Segundo, robustecer as principais vias da cidade, mesmo as grandes metrópoles, são frágeis quando tem grandes temporais, porque as nossas vias, elas são também frágeis, elas não são robustecidas. O sistema de drenagem tem que ser maior do que o usual, você pode ter até que usar bombas em algumas áreas, para você preservar pelo menos as vias para as pessoas saírem. A coisa mais triste que a gente, uma das coisas mais tristes que a gente ouviu foi aquele relato da família que foi encontrada abraçada dentro de casa. Por que foi encontrado ali naquela circunstância? Muito provavelmente não tinha como sair. Então preservar uma rota de fuga, os caminhos para a população sair dessas áreas, é o ponto mais importante, junto com preservar os rios, os meios de drenagem naturais, a ocupação urbana ordenada, retirar as pessoas que moram em residências miseráveis e colocar em locais seguros, isso é a verdadeira prevenção. Cuidar de encosta, sim. Para aquele que constrói grandes recursos, se consegue construir uma bela de uma casa com uma vista maravilhosa, porque é num ponto alto de encosta, sim, isso é possível. Mas para aquele que não tem dinheiro nem para construir a casa, então é um paliativo que tem um elemento de importância menor em relação a remover essas pessoas desses locais.